Amei você Um dia tudo iria terminar Amanhã Não penso nunca no que vai ser Amanhã Revivo a hora em que lhe vi Que sorte Em lhe encontrar Amei você Ficaram em mim Momentos em que amei você Mas sei você Não conseguiu me amar O verão Ficou em mim gravado Para sempre Fiz tudo então Para poder me dar Me entregar De todo Para você Amei você Ficaram em mim Ficaram em mim Me dar Conseguiu me amar Ficaram em mim Ficaram em mim